Há dois anos, o Serviço 190, que é o telefone da Polícia Militar para Emergências, atendeu em média 120 denúncias de violência doméstica por dia. Um número assustador, que poderia ser reduzido com a observação de alguns indícios desse tipo de crime. Entre elas, você já ouviu falar? A teoria duelo, Tice? Pois é, esse é o nome dado aqui no Brasil, a relação entre as agressões aos animais e a violência contra pessoas dentro de casa. Uma associação mais comum do que se imagina e que virou tema de uma campanha que vamos conhecer melhor agora na reportagem da Gabriela França. Covardia, crueldade, maus tratos contra animais. Contra esse animal, tá? E tá infestado de carrapato, e tá doente. É, olha, em que condições o animal tá vivendo, tá? Cenas assustadoras de casos que, infelizmente, não são isolados. Esta mulher, que prefere não se identificar, tinha um gato como companheiro inseparável. Relação que foi destruída pelo ex-marido. Ele era muito, muito bonitinho, muito, muito delicado. E aí, eu acho que ele se sentia ensiomado. Com o carinho que a gente dava pro gato, era um filhote. Até que um dia, o gatinho sumiu. Eu acho que procurando, chamando, ele falou, eu abandonei. Eu levei num parque e abandonei. Dois anos depois, ela resolveu presentear o filho com um labrador. E, mais uma vez, se viu diante de uma atitude cruel. Ele começou também a ficar ensiomado com o cachorro. Batia no cachorro, ele deixava o cachorro sem comer, né? E aí, uma vez, ele prendeu o cachorro no quintal e ele começou a latir, porque ele queria ficar dentro de casa. Aí, o que ele fez? Ele estourou uma bomba do lado do cachorro, pro cachorro se assustar e parar de latir. E o que aconteceu? Ele perdeu a audição. Quando ele percebeu que ele estava chegando em casa, o cachorro saía, ia pra debaixo da cama, pra debaixo da mesa, fazia xixi, de medo que ele tinha dele. Mas a agressividade do ex-marido não foi descontada somente nos animais. Foi além. E quando ela percebeu os sinais, já era tarde. Começou uma agressão, digamos assim, uma agressão verbal. Aí, começou com um empurrão. Eu ia pegar algum objeto, ia pegar alguma coisa, ele vinha, dava um tapa na minha mão. Até que um dia, realmente, ele pegou, ele me empurrou no chão e ele me deu um chute. Nas minhas costas. Eu pensei que na hora eu tivesse quebrado uma costela de tanta dor e me prendeu a respiração. Aí, eu tive essa conclusão, né, que toda essa agressividade que ele tinha desde o pet, isso começou a passar pra mim e com as crianças também. A relação entre os crimes de maus tratos contra animais e a violência doméstica é alvo de estudos há décadas. A chamada teoria do elo, por exemplo, aponta que a crueldade com os animais pode indicar problemas no ambiente familiar e que envolvem especialmente os grupos mais vulneráveis, mulheres, crianças e idosos. Esse perfil de agressor, nós temos que identificar qual é a origem disso. Pode ser um paciente que esteja doente, como pode também não conter nenhum transtorno mental. Os mais perigosos são aquelas pessoas que são traços da personalidade. São pessoas que são extremamente amigáveis com as outras pessoas, que você não desconfia. E ele tem essa parte maquiavélica, ele consegue não se colocar no lugar do outro e aquilo ali não dói, não fere ele. Então, ele vai te maltratar desde um animal, uma senhora, uma esposa. Essas pessoas não sentem remorso algum e acham, inclusive, que estão no poder dela, estão fazendo certo. É preciso interromper esse ciclo. E é justamente o objetivo da campanha que o Instituto Amparo Animal promove. Essa campanha visa difundir a teoria do link ou a teoria do elo. A teoria do link, como é conhecida originalmente, aqui no Brasil é a teoria do elo. Esse tema é tão fundamental e tão importante que lá nos Estados Unidos, que deu origem à teoria do link, o FBI usa desde 1970. Como ele faz? Serial killers, serial estupradores. Onde o FBI começa? Naquela quadra onde estão acontecendo esses crimes, eles veem quem tem passagem para o crueldade animal. E começam a pesquisar quem são essas pessoas. E na maior parte das vezes, eles identificam o autor do crime. A campanha chama a atenção para a importância de discar 190 sempre que houver um flagrante de violência contra animais. Isso é um ato de cidadania e um ato de proteção. Porque às vezes a pessoa que está sendo submetida àquele ato de maus tratos, ela não consegue sair daquele ambiente. Então, quando a gente fala, olha, estou denunciando crueldade animal, eu posso estar impedindo esse tipo de situação no futuro. Colocar um basta não é fácil, mas é necessário. Hoje a vida é outra. Ela não mostrou o rosto, mas deu voz. A mensagem que tanto queria compartilhar. Me divorciei pelos meus filhos, por mim, pelos pets também. Se você perceber maus tratos com animais, denuncie. Porque isso é reflexo de uma situação bem mais complexa. Então a gente não pode se calar, a gente tem que denunciar. Tem que denunciar. É fundamental. Uma pessoa que maltrata um animal é uma pessoa cruel. Você precisa ficar atento a isso. É por isso que essa campanha é tão importante. Obrigada. É behöver.